A disciplina do esporte se aplica a diferentes áreas de nossas vidas. Para quem tem a prática esportiva como hábito, certamente já percebeu os benefícios e aprendizados que ela traz para o cotidiano. Professor há meio século, o sensei Hélio sabe bem disso. Aqui no Dojo nós trabalhamos a questão do Karate Budô, que visa através dos princípios da filosofia, dar um norte aos praticantes no sentido de como se posicionar na vida, dentro de valores éticos, morais e espirituais. O Karate é um exemplo de disciplina, foco, busca constante por evolução, trabalha em equipe e respeita ao próximo. Foca é o que não falta para o Felipe. Participando de competições de Karate há apenas dois anos, o adolescente já coleciona títulos. Fui campeão estadual, já fui campeão brasileiro estudantil, brasileiro regional, já fui campeão de jogos internos aqui. Ed Nelson é professor do Felipe e vende aqui da UANA semanalmente para Campo Grande, exclusivamente para treinar o jovem competidor. Segunda e quarta durante a semana o Felipe treina com a sensei Bruna. E sexta e sábado a gente vem fazendo esse treinamento intensificando para que ele obtenha um bom resultado. Mulheres também estão cada vez mais presentes nas artes marciais, algo muito diferente do que a Bruna havia há 30 anos. Veio sendo desmitificado essa questão do esporte ser extremamente só masculino, só para homens, né? Hoje as meninas procuram também, elas gostam de competir, elas entendem a importância também da defesa pessoal. Gabriel Teodoro também é competidor. Começou no esporte com seis anos e nem sonha em parar. Até o final da vida, né? Quero ter um estilo de vida.